Na mão um copo de uísque, na minha só mulher gata Sou eu gosto e gostoso, também tenho a pegada Vivo todo no ouro, rico, bonito e cheiroso A minha mania é fazer raiva aos invejosos Eu sou gostoso, eu sou delícia E a mulherada, quando me vê, delira Gostinho, delicioso, gostinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Gostinho, delicioso, gostinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Gostinho, delicioso, gostinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Gostinho, delicioso, gostinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Pra fazer ser comigo ele e meu parceiro Rogério Ramos, a rocha de queijo Valeu meu irmão Sucássio, tamo junto misturado Titi de luxo Vou na mão, um copo de uísque Na mesa só mulher gata Sou um magrinho gostoso Também tenho uma pegada Fico todo no ouro, fico bonito e cheiroso A minha mania é fazer raiva ao invejoso Eu sou gostoso Eu sou delícia E a mulherada Quando me vê Delira, vem, vem, vem Ô magrinho delicioso, magrinho delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Magrinho delicioso, magrinho delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Ô magrinho delicioso, magrinho delicioso Vem, vem Ô magrinho delicioso, magrinho delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Valeu meu parceiro Cássio, obrigado pelo convite Tamo junto Valeu Roderio Ramos, tamo junto essa caminhada A manhã já te grito Que te diluxou Tchau, 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 tchau Abertura